Estamos passando por uma nova onda da Covid-19 em nosso país e ontem eu testei positivo para a Covid-19 depois de observar alguns sintomas que pra mim era apenas uma gripe forte começando repentinamente. Eu estava no 13º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva e no final da tarde de terça-feira, ali por volta das 17 horas, eu comecei a espirrar e eu achei que eu estava espirrando porque a sala do ar-condicionado da sala estava estúpida e fria. Mas não, saí do Congresso, vim pra casa, peguei o Uber, cheguei aqui no apartamento e me sentindo extremamente fadigada, uma fadiga muito forte, não era uma falta de ar, era uma fadiga. Então, segui a vida, fui deitar cedo porque eu achei que eu estava cansada, né? Comprei um Bene Grip, me automediquei e fui dormir. Pela madrugada, eu acordei com calafrios, sentindo calafrios, arrepios, arrepios, mas o ar-condicionado não estava ligado, a janela estava só com um pouquinho aberta. Falei, né, possível que eu esteja com frio? Mas também estava tossindo. Então, eu esperei chegar pela manhã e então eu contei pro meu reumatologista que eu achava que estava com uma gripe super forte e que tinha tido um calafrio. Meu reumatologista me orientou a ir fazer o teste da Covid-19, testei e testei positivo. Então, foi iniciado o tratamento ontem mesmo. Meu reumato prescreveu 5 dias de prednisona, 40mg dia. Não vou poder tomar o tocilizumab porque o tocilizumab está na minha casa em São Paulo e eu estou em Salvador. Vou ter que ficar em Salvador até a semana que vem e só vou poder voar pra casa quando o meu teste der negativo. Essas são as orientações do meu reumatologista. E eu sinto muito porque estamos vivendo uma nova onda da Covid e o nosso país ainda não tem uma medida de tratamento para a Covid-19 em âmbito domiciliar. Então, os médicos continuam tendo que ter as suas tomadas de decisões individualizadas, caso a caso, e o nosso governo não estabeleceu um protocolo clínico de tratamento da Covid. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando eu estive no Congresso de Planar, se você, um paciente imunossuprimido, fosse diagnosticado com Covid-19 em Miami, você tinha acesso, a partir do teste positivo, a um medicamento específico para pacientes imunossuprimidos com Covid-19. E isso era incrível. Eles também tinham disponível tratamento para Covid-19 para pacientes que não eram imunossuprimidos. Existiam dois tipos de tratamento sendo disponibilizados ali. E aqui no nosso país, a gente já tem registro de muitos desses medicamentos, mas eles não estão disponíveis à sociedade. Por quê? Houve uma inércia do governo, como se a gente não tivesse impacto da Covid, né? Sendo que a gente, como se não tivesse morrido pessoas por Covid-19, a gente ainda não tem tratamento. Hoje só tem tratamento para Covid-19 específico estudado para Covid, pacientes internados. Eu deixo esse vídeo de alerta, alerta para todos vocês. Os sintomas da Covid hoje não são os mesmos da Covid de dois anos atrás. Eu, quando tive Covid a primeira vez, mesmo não tendo vacina, eu só tive algum sintoma da Covid praticamente duas semanas depois do meu positivo. E dessa vez eu tive sintomas bem rápidos e sintomas fortes. Mas eu estou segura, estou gerenciada pelo meu reumatologista e pela telemedicina do meu plano de saúde. E eu lamento muito que nós, pacientes imunossuprimidos, já poderíamos ter oportunidades de tratamento mais assertivo, mais adequado, tanto para aumentar a nossa resposta à proteção contra a Covid-19, tanto quanto para tratar a Covid-19 em pacientes imunossuprimidos. Então, isso é um vídeo de desabafo, né? De um vídeo de vamos à luta. A gente precisa lutar para que o nosso país estabeleça um protocolo de tratamento da Covid com igualdade de direitos de acesso para todos os brasileiros. Eu espero evoluir bem, o prognóstico é bom, estou sendo bem acompanhada. Vou ficar em Salvador até ter o meu teste da Covid-19 negativo. Meu reumato diz que eu só posso voltar para casa provavelmente quando eu estiver com o teste negativo. O meu plano de saúde está verificando a possibilidade de conseguir me entregar, nem que seja uma seringa de tocilizumab para mim tomar aqui em Salvador, seguindo o cronograma de aplicações para artrite reumatóide, que também seria uma via de proteção. E, bom, vou ficar por aqui e se cuidem, gente, se cuidem. Não deixem de usar máscara, sigam todas as medidas protetivas e com qualquer mínimo sintoma busquem ajuda médica, porque é muito importante a conduta médica assertiva no tempo certo com todas as seguranças possíveis.